Você está aprendendo francês e gostaria de conhecer músicas clássicas e fáceis de cantar em francês? Assim você treina melhor o idioma? Então vem comigo! Hoje eu vou te mostrar sete músicas que são clássicas da língua francesa e que são ótimas para você treinar a sua fala, porque você pode cantar, seu entendimento. Aliás, músicas são essenciais na sua rotina, sabe por quê? Porque cria o ritual com a língua francesa. Isso é uma das coisas que é mais importante para você manter o francês na sua vida. Não só para você começar a falar francês, mas para você continuar ao longo de todo o resto da sua vida falando francês e se destacando por aí. Vamos começar entendendo o que é uma música fácil e útil para você que está começando ou para você que já deu seus primeiros passos no francês. Uma música fácil é uma música que é um pouco mais lenta, um pouco mais falada, que tem uma sequência lógica, que não vai ter tanto barulho, tanta interferência de instrumentos ou de efeitos sonoros. Isso vai ser muito importante para que você entenda aquilo que está sendo falado e busque pronunciar da forma mais aproximada possível. Lembrando que você ser um nativo não é possível, mas você sempre pode evoluir na pronúncia de forma que você se sinta mais seguro. Esse é sempre o objetivo. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Elisa, Elisa Tuchon Fingerman, e se você quer falar francês com confiança e naturalidade, é importante você saber que não basta você ouvir uma música ou outra, você vai precisar ativar o seu francês. Então já se inscreve aqui no meu canal para não perder mais nada e ative as notificações. Agora vamos à primeira música que tem um nome lindo. Ela se chama Le Temps de l'Amour. Repete comigo. Le Temps de l'Amour. Le Temps de l'Amour. É uma música cantada pela François Zardy. E o refrão é assim. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand... Pode cantar comigo, se você conhece. Quand le temps va et vient, on ne pensa rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court. Ça dure toujours. On s'en souvient. Então, o que que essa letra está falando? C'est le temps de l'amour, c'est le temps de l'amour, c'est le temps de l'amour. Le temps des copains et de l'aventure. O tempo dos amigos e da aventure. Copain é uma palavra ambígua em francês. Pode querer dizer amigos ou pode também querer dizer namorados. Ok? Fica com essa informação. Fala sério, essa música é linda. E eu vou deixar para você referências de como ouvir essas músicas, os nomes certinhos aqui embaixo nos comentários, tá? A segunda música que eu gostaria que você descobrisse, cantasse, não só comigo, mas principalmente com a cantora, que é o supra-sumo da cultura francesa, é uma música da Edith Piaf. Edith Piaf. E a música é a famosa Le Vie en Rose. Le Vie en Rose. Que significa a vida em cor de rosa, mas é também a vida de forma positiva. O refrão fala assim... Releva que eu não sou cantora, eu sou professora de francês, hein? O que ela está falando? Quando ele me pega, quando ele me toma nos seus braços, ele me fala bem baixinho. Esse tudo-bá mostra que é bem baixinho, deve ser no ouvido. Je vois le vie en Rose. Eu vejo a vida, a cor de rosa, eu vejo a vida de forma positiva. Porque a expressão, voir le vie en Rose, significa ver a vida de forma positiva. Il me dit de mot d'amour. Ele me fala palavras de amor. De mot de tous les jours. Palavras de todos os dias. E isso me faz sentir algo, me faz alguma coisa. Não é linda? Então, você vai ouvir a música inteira e cantar. Se você ficar aqui até o final, eu vou te mostrar um guia de o que você faz com uma música para melhorar a sua pronúncia em francês. A próxima é de um homem. A música é uma das minhas preferidas. Me lembra uma amiga muito querida e a minha avó. A música se chama La Bohème e o cantor é Charles Aznavour. Cuidado, o S não se fala em Charles, tá? É Charles Aznavour, não é Charles. É Charles. Charles Aznavour, que na verdade ele era armênio e se naturalizou francês. O refrão da música é La Bohème, La Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème, La Bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Essa música conta o relacionamento de um casal durante uma época de boemia, nos seus 20 anos mais ou menos. Quem nunca passou por uma dessas? E o refrão fala isso. A boemia, a boemia. Isso significava, ou isso queria dizer, éramos felizes. A boemia, a boemia, a gente só comia dia sim, dia não. Em português fica péssimo, né? Mas em francês fica bonito, fala sério. E a música conta toda a história, então você vai viajando com ele. É muito legal você assistir o vídeo dele cantando essa música, porque ele tem uma interpretação, ele tinha uma interpretação, e você pode acompanhar a letra. A próxima é uma música que brasileiros não costumam conhecer, mas eu era o cantor preferido da minha mãe. É um cantor clássico da língua francesa também, que se chama Georges Moustaki. Georges Moustaki. E a canção se chama Ma Liberté. O refrão é assim. Tá vendo? São músicas que são mais cadenciadas, que eles falam cada palavra, por isso vão ser ótimas para você treinar o seu francês. Aqui a letra é o seguinte. Minha liberdade, por muito tempo, te guardei. Como uma pérola rara. Minha liberdade foi você que me ajudou. Alarguer as amarras. Alargar, a soltar as amarras. Lindo, não é? Então vai ouvir o resto que você vai se apaixonar. Quinta música. Vamos mudar de estilo. Agora eu vou complicar um pouquinho, mas só para a gente dar um up aqui na energia. Essa era a minha música preferida quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai odiava. A cantora se chama Patricia Cass. Patricia Cass. E a música se chama Mon mec à moi. A palavra mec significa cara. Ou aqui no contexto, como é? O meu cara significa o meu namorado. O refrão é assim. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il dit. E aí ela repete. Bom, Mon mec à moi é o meu cara. O meu cara. Só que ela reforça. Mon mec à moi. Ela tem duas vezes algum possessivo. Então é o meu cara mesmo. O meu cara. Il me parle d'aventure. Il me fala de aventuras. E quand il brille dans ses yeux, quand essas aventuras brilham em seus olhos, je pourrais y passer la nuit. Eu poderia passer la nuit toute. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Legal? Ou non gostou? Conte ici, nos commentaires. Sexta musique. Vamos pour un tour mais melancólico. Agora é outra cantora, chamada Barbara. Et la musique se dit, quand reviendrai-tu? O refrão é assim. Dis, quand reviendrai-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape à guerre. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Essa é de cortar os pulsos, de chorar. Confesso que eu mandei a letra dessa música para a minha mãe, quando ela voltou para a França. Dis, quand reviendrai-tu? Me diga, quand est que vous allez revenir? Dis, au moins le sais-tu? Me diga, au moins vous savez, que tout le temps qui passe ne se rattrape à guerre. Essa palavra guerre, é uma palavra que os alunos têm muita dificuldade de usar. Mas ela aparece aqui, e eu acho muito legal que ela apareça para você ver isso em prática. Significa que não volta. Então, me diga, pelo menos você sabe que todo o tempo que passa, ele não volta? Ele não se recupera? Esse guerre, ele apenas serve para reforçar que não vai voltar mais. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Que todo o tempo perdido não volta para trás. Não se recupera mais. Falei que é de cortar os pulsos. Vou querer saber qual é a sua preferida, mas vamos que tem a última. A última, diz a minha mãe que a música é essencial em restaurante de comida francesa no Brasil. É a famosa Ne me quitte pas, do Jacques Brel, apesar de que o Brel era belga. Então, a gente viu aqui música de várias pessoas que não são originalmente da França, mas que cantam em francês. Aqui, essa fala o seguinte. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuie déjà. Oublier le temps des malentendus, e le temps perdu, a savoir comment. Aí, continuaria. Essa aqui significa, ok, ne me quitte pas, não me abandone, não me deixe. Il faut oublier, é preciso esquecer. Tu peux oublier, tudo pode ser esquecido. Tu peux oublier, qui s'enfuie déjà, qui já está fugindo. Oublier le temps des malentendus, esquecer o tempo dos malentendus. Et le temps perdu, a savoir comment. E o tempo perdido, sabendo como. É como se a pessoa estivesse se perguntando, mas como? E é aquele tempo que você perde se perguntando como. Bom, eu não sei o que você achou, mas essas são músicas clássicas da língua francesa. Que se você está aprendendo francês, você vai precisar conhecer. Agora, o que você faz quando você gostou de uma música? Procura a letra da música, leia a letra inteira, decore o refrão e cante junto. Esses já são excelentes primeiros passos pra você começar a falar francês ou destravar a sua fala do francês. Afinal, vocês me falam muito, que conseguem entender, mas não conseguem falar. Agora, se você realmente quer falar francês, dá uma olhada aqui embaixo desse vídeo. Tem um link pra você se inscrever no meu próximo evento de ativação do francês. E é claro que na descrição sempre tem presentes pra você baixar, destravar, como o meu mini curso e o próprio material dessa aula. Bisous et bientôt. Tchau, agora eu vou lá cantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.